Música Boa tarde, o Plano Notícias está de volta. Os mudos externos da escola municipal Dr. Pedro Afonso Junqueira, localizada no Jardim Kennedy 1, na região sul de Poços de Caldas, receberam desenhos e letras coloridas neste final de semana. A ação faz parte do projeto Grafite na Escola. Em uma intervenção coletiva, grafiteiros, profissionais e artistas das cidades de Caldas, Itajubá, Varginha, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e também artistas de São Paulo, capital, juntamente com a unidade escolar, se reuniram para pintar toda a extensão dos muros da escola. Os objetivos do projeto são, entre outros, comunicar e fortalecer o contato e a convivência das crianças, dos professores, dos funcionários e de toda a comunidade que frequenta a unidade de ensino. Durante os dias do evento, houve apresentações de MCs, discotecagens e apresentações de danças, que buscam exaltar o melhor da cultura do hip-hop na cidade. E a Polícia Militar apreendeu dois adolescentes, ambos de 16 anos, suspeitos de tráfico de drogas no bairro Vila Rica, na zona oeste de Poços de Caldas, na noite desta sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, durante a realização de uma operação policial na rua Umbelim da Costa Loucas, esquina com a rua Rio Claro, os dois meninos foram abordados em atitudes suspeitas. De acordo com a PM, os menores foram avistados, entregando um produto a um motociclista. Com um dos adolescentes, os militares localizaram 13 pedras de crack e R$ 130 em dinheiro. Os menores foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. Agora o mercado financeiro. O dólar comercial opera em alta, cotado a R$ 5,68. Variação positiva de 0,35%. O euro também opera em alta, cotado a R$ 6,42. Variação positiva de 0,45%. A segunda edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plan. Outras informações você confere durante a nossa programação